Ao longo da história da navegação, o vento foi o grande protagonista e isso inclui a época das caravelas e agora da tecnologia sustentável como vamos ver em um novo desafio de carga, aliás em um novo navio de carga que está vindo ao Brasil. Vamos conhecer. O vento sempre foi essencial para os povos antigos na hora de navegar e desbravar os grandes rios, mares e oceanos. Hoje em dia, em um contexto um pouco diferente e com a visão cada vez mais sustentável da tecnologia, o vento continua sendo o grande protagonista na navegação. Isso está sendo reforçado com o Pixies Ocean, um navio de carga equipado com velas especiais gigantes, movidas a vento. Ele partiu da China em uma viagem inaugural, fretado pela empresa de transporte marítimo Cargill, em direção ao Brasil. Este é o primeiro teste da tecnologia Wind Wings, desenvolvida pela Bar Technologies. A empresa tem no DNA ideias que surgiram na The Ocean Race, uma espécie de Fórmula 1 dos mares. Basicamente, as velas tecnológicas ficam dobradas quando o navio está no porto e são abertas em alto mar durante as viagens. Com 37 metros e meio de altura, elas são construídas com o mesmo material das turbinas eólicas, o que ajuda na parte de durabilidade. O objetivo é o mesmo da história da navegação, ter o vento como principal aliado, em vez do navio depender apenas do motor. Um dos principais benefícios da alternativa está na redução das emissões de dióxido de carbono em até 30%. O Pixis Ocean vai demorar cerca de seis semanas para chegar ao Brasil. John Cooper, chefe da equipe responsável pelo projeto, tem grandes expectativas com a tecnologia e com o vento tendo papel de destaque na navegação. Ele diz que até 2025, metade dos novos navios serão encomendados com alta tecnologia de propulsão eólica. Os robôs mais avançados de hoje andam, falam e até mesmo realizam tarefas bem complexas, não é? Mas ainda assim eles precisam de comandos humanos para realizarem as ações. Acontece que um novo programa está sendo desenvolvido para dar aos robôs muito mais autonomia. Olha só que curioso, vamos conhecer essa história. Os robôs mais modernos já conseguem andar, falar e fazer gestos como os humanos. Alguns deles também conseguem fazer trabalhos mais pesados, enquanto outros mostram muita precisão para tarefas mais delicadas. No entanto, tudo o que eles fazem depende de instruções dos humanos, pelo menos até agora. Um novo programa conseguiu fazer robôs tomarem decisões sozinhos, inclusive tendo em mente um objetivo específico. Desenvolvido por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, da Suíça, A tecnologia é uma espécie de abordagem, na qual o robô pode descobrir, sem interferência humana, uma sequência multimodal que resolva uma tarefa. Essa função tem até mesmo como foco a forma mais ideal possível de se fazer algo. Ele vê qual o melhor jeito de se mover, a força que deve exercer em um movimento, quais membros deve usar e por aí vai. O robô também tem uma ideia de quando e onde deve manipular um objeto ou deixar esse objeto de lado. De acordo com os pesquisadores, o programa reduz drasticamente a necessidade de humanos controlarem os robôs em tarefas mais de rotina. E, de certa forma, parece adiantar algumas das visões que a humanidade tem sobre uma avançada autonomia das máquinas no futuro.